Fala, galera! Aqui sou eu, né? Sou Alex Anderson e hoje eu trago para vocês a correção do PET2 2021. Quinto ano, Geografia, semana 3, né? Mas antes de começar a correção, né? Quinto ano, conto com a sua inscrição no canal, hein? Pode se inscrever sem medo que o botão não vai te morder, né? Deixe super like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Bora, grande dia 10 em Geografia? Vem comigo! Semana 3, Unidade Temática, Conexões e Escalas. Tema? Diversidade Social e Cultural em Minas Gerais. Caro estudante, desta semana você irá identificar traços naturais e socioeconômicos do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o quanto esses aspectos associados imprimem ao espaço diferentes relações de apropriação. Atividade 1. Converse com alguém da sua casa ou pesquise. Escolha um tema, culinária, obras de arte, esporte, música ou outro que você desejar. Explique sobre o tema escolhido com suas palavras. Então, uma resposta pessoal, né? Cada aluno deverá fazer uma resposta diferente. Escolha entre esses temas e escreva sobre eles. Culinária mineira, seus praços típicos, obras de arte em destaque em Minas Gerais, esportistas famosos que são mineiros, as músicas e estilos populares em Minas Gerais, né? Atividade 2. Você conhece um dos pontos turísticos naturais de Minas Gerais? Escreva como é, caso conheça. Existem vários pontos turísticos em Minas Gerais, né? Se você conhece um deles, diga como ele é. Exemplo, Serra do Caparaó, Serra da Piedade, Ouro Preto, Circuito das Grutas. Atividade 3. Procure no Caça-Palavras as palavras relacionadas com alguma contribuições à cultura mineira. Então, né? A gente vai ter que procurar aqui. aqui, por exemplo, tem Ouro, tá vendo? Pelé, né? Queijo, beleza? Aí eu marquei tudo aí pra vocês, ó. Queijo, Pelé, Aleijadinho, Ouro, Cachoeiras, Trem, Artesanato e Serras, né? Aqui, por exemplo, tem Serras, tá vendo? Ó, Serras aqui, ó. Aleijadinho aqui, beleza? Cachoeiras, Trem, e aí vai. Atividade 4. Escolha uma palavra do Caça-Palavras e descreva a sua importância para o patrimônio cultural mineiro. Resposta pessoal, né? Escolha uma dessas palavras. Queijo, Pelé, Aleijadinho, Ouro, Cachoeiras, Trem, Artesanato e Serras. E diga a importância delas para o patrimônio cultural mineiro. Exemplos, queijo tem importância econômica para milhares de famílias. De algumas, essa é a única fonte de renda. Pelé, por ser mundialmente famoso, ele deixa Minas Gerais em evidência para turistas. Aleijadinho, não só para Minas Gerais, Aleijadinho tem importância para todo o Brasil, como um dos artistas brasileiros mais importantes. Então é isso, né, gente? Chegamos a final de correção, né? De patch 2, 2021, semana 3, em quinto ano, de geografia. Garantiu que ele desce a geografia? Bora garantir nos outros patch semana 3 e quinto ano. Olha o playlist aí, hein? E se inscreva no canal. Bons estudos.